Música 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 Glória a Deus Tudo bem meu pai Como tá o nome do senhor? Claudinei Claudinei, me chama Elias Ele é o Dinho Tudo bem meu querido? Rapaz Opa A gente gostou da sua bicicleta aqui hein pai? É, preparação de Deus Preparação de Deus? É verdade E o senhor vem todo elegante Mas quanto tempo você está na luta aí Já trabalhou na rua? Já faz mais ou menos uns 12 anos Sempre de terno? Sempre de terno No sol e no frio e na chuva Muito legal Parabéns O que aconteceu? Antes eu vinha assim De calça, chinelo Mas aí E foi assim, orando a Deus Eu precisava mudar Fazer algo para mostrar para as pessoas Aí eu falei assim Eu vou colocar um terno A minha esposa falava assim Claudinei, você está louco Trabalhando em terno O pessoal vai ver que você está louco Eu vou te ter louco Mas o que incentivou ainda mais Foi quando eu Eu falei assim, se é para me usar um terno Que passe alguém na minha terno Você acredita que aconteceu isso aí? Foi, te deu terno? Foi, me deu terno Era uma sexta-feira Duas horas da tarde Eu estava lá na rua São Paulo Eu morava lá na nao Sorocaba E foi, eu estava Eu olhentei na garagem Da minha casa Para o carro Eu já tinha passado Mas Deus colocou na alegria Eu consegui pegar o terno E levar o devedor de brilho Daquele dia em que antes Eu coloquei o terno Nunca mais eu vou dizer E se eu perguntar para você Quantos que você tira no dia aí Trabalhando aqui? Tira mais ou menos Na faixa de 70 Depende do movimento Depende muito do horário também O horário também Pensar em desistir Passou na cabeça Não pode desistir Porque Eu vou falar uma coisa Se for para a gente desistir Tem uma passagem lá Que fala assim Primeiro de Josué Tenha bom ano Se esforça Tenha um bom ano Porque Por onde andares Eu serei contigo Então Quando eu comecei aqui Eu dei muitas críticas Vai arrumar o serviço Para com isso daí Mas Não foi um momento difícil Se eu fosse Parar Eu não tinha ganhado o carrinho Não tinha O meu sonho Não tinha sido concretizado Porque para mim Isso aqui é um sonho Uma coisa que eu vejo Que Deus me deu É uma luta minha Então É Falar que Temos algumas barreiras Mas em tudo Eu fui perseverando Perseverando Estou perseverando até hoje Mas hoje Eu fico contente Porque hoje Eu fico mais contente Vou sair daqui hoje Perseverando cada vez mais Amém Que gosto E essas palavras suas Serviu para nós Né Dinho As pessoas Algumas abaixo do vídeo Recebem com maior carinho Tudo mesmo Que eu falo Se eu acabo Tem pessoas Que entenderam Maravilhosa também Mas isso é de cada um É de ser humano É de ser humano É Dinho Agora Vamos ver quantos Que ele tem de produto Dinho A gente vai comprar tudo Para o senhor Tá bom Dinho Conta aí com ele Para ver quantos Que vai dar Ajuda ele aí Dinho Conta aí Tudo Para contar tudo Tem uma Duas Três Quatro 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 É dois Cuidado Vai dar Vai dar Sessenta e seis Aqui Quanto é Dois Conta também Ruz Cento e seis Cento e seis Cinco Cento e vinte e quatro E as coquinhas Quanto é É dois Também Cento e vinte e seis Sessenta e oito Cento e três Trinta e quatro Cento e quatro Cento e seis Cento e trinta e oito Cento e quarenta Cento e quarenta e dois Cento e quarenta e dois A gente vai levar tudo Tá bom Amei Amei Se você sentir O valer doce A gente A gente A gente A gente A gente A gente Tá aqui pra isso A gente Precisava Pra dar umas coisas Porque pra mim Não é fácil A gente Tá passando Um momento Muito difícil Mas a gente Nunca pode existir Então nessa tarde Eu tô surpreso Porque mais uma vez Vale a pena acreditar Mas que Deus Continua abençoando E pra ter certeza Que o que eu posso fazer É pagar em oração Amém 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 Vamos pagar Vamos pagar Segurei o dinheiro aí Conta aí Tem andado quanto? Cento e quarenta Cento e quarenta e três Acho Cento e quarenta e três Cento e quarenta e três Cento e dez Cento e vinte Cento e cinquenta Paga então Ou cento e cinquenta paga Agora Deus Tá bom Agora eu vou embora Até mais cedo pra cá Fica desse frio aí Mas é um motivo de Muita alegria Eu falar E a gente quer dar mais um presente Né Edinho O senhor quer deixar os parabéns O senhor primeiramente Amém Pela sua atitude aí Que tá na luta Pra gente Você é um exemplo E meu querido É o seguinte A gente tem mais uma novidade Pro senhor aí Né Elias Pode contar breve E a gente A gente Deixar com você Pra o senhor Vender amanhã Tirar cem por cento do lucro Tá bom Amém Vamos levar nada É um presente Né Edinho É um presente E Deus abençoe aí Por Por dar essa Verdade que a gente Conheceu um pouco mais Deste ano Tá bom E Deus abençoe E amanhã Você vem aqui Mais que hoje Muito obrigado Eu fico contente Porque Não tem nem falar Por favor Tá bom Vai experimentar Vai levar uma balinha Uma de cara Uma de cara Pode dar um abraço Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que Deus abençoe Amém Amém E nunca desanime Que Deus tá contigo Amém Amém Eu tô muito contente Porque Eu já achava Que eu não ia nem vender Porque a gente Tava tarde Mas olha aí Que surpresa E vendi É o motivo De sempre acreditar Em Deus Né Deus abençoe Muito Com certeza Com certeza Amém Deus abençoe Pelas palavras Também Que você disse pra gente Que você não sabe Mas a gente tá passando Bastante luta A gente perdeu O veículo Que a gente usava Tanto Pra gravação Que era nosso meio De transporte Que a gente perdeu ontem Mas a gente não Perdeu a nossa fé Nem a nossa força De lutar E por isso que a gente Tá aqui hoje Independente Da nossa Da nossa luta A gente não vai desanimar É É A gente tá aqui Muitas vezes Assim Algo que vem Na nossa vida Como eu posso falar assim Que tem uma passagem Que eu vou deixar Que fala Salmo 125 Né Os que confiam no Senhor São como um monte de cião Não se abala Mas fica firme Então não se abala O que aconteceu Fica firme Continua nesse propósito Pode ter certeza Que Que a glória da segunda Vai ser melhor Hoje Pode ser que você Perder alguma coisa Mas amanhã Eu te dar conquista Que você conquistar tudo De novo E vai ser uma grande Amém Amém E a gente vai estar Soporando Tá bom Irmão a gente vai lá Tá bom Deus abençoe Amém Amanhã você mede É É Já guarda É Já guarda Amanhã você tá aí De novo na luta Tá bom Amém 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 Amém